Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação Mas logo estaremos atualmente Apresentando 12 horas, Rio Cafundó Rural 1 hora, Telenoticias 2 horas, Desenho do Dois 15 horas, Supernuvem 16 horas, Rio Cafundó Notícias 5 horas, Recorde Mundial de Tempestades do Passado 18h22, Desenhos do Dois 19 horas, Telecinema Com o filme Este anima da dor do futuro